Tu, fachura bem de montão Tomara que chova logo Tomara meu destovar Só deixo meu cariri No último pau de ar Só deixo meu cariri No último pau de ar Enquanto a minha vaga Tiver o couro e o osso Me puder com o chucar Pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal No outro canto não vai Só deixo meu cariri No último pau de ar Só deixo meu cariri No último pau de ar Só deixo meu cariri No último pau de ar Só deixo meu cariri No último pau de ar A vida que só é ruim Quando não chove no chão Mas se chover da atitude Fartura bem de montão Tomara que chova logo Tomara meu destovar Só deixo meu cariri No último pau de ar Só deixo meu cariri No último pau de ar Enquanto a minha vaga Tiver o couro e o osso Tiver o couro e o osso Tiver o couro e o osso Puder com o chucar Pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Que Deus do céu Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal Em outro canto não vai Só deixo meu cariri No último pau de ar Só deixo meu cariri No último pau de ar Só deixo meu cariri No último pau de ar Só deixo meu cariri No último pau de ar Só deixo meu cariri No último pau de ar Só deixo meu cariri